Receita de Família, oferecimento Chefa, é mais que sabor, é sabor a qualquer hora. Gente, a PTV já está de volta com Receita de Família e agora eu estou com o chefe Cesar Barros, ele que é do restaurante Celeiro da Fazenda e eu quero saber o que você vai ensinar para a gente. O escondidinho de mandioquinha, gratinado com costelinha suína defumada. Oba, é fácil de fazer? Muito fácil e é uma delícia. Então você já viu que tem que anotar os ingredientes, anote aí. 1 kg de mandioquinha descascada em rodelas, 500 gramas de costelinha de porco defumada, 200 gramas de queijo mussarela, 1 caixinha de creme de leite Chefa, 1 cebola fatiada, 3 dentes de alho picado, 2 colheres de sopa de manteiga, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Já anotou aí os ingredientes? Então anote mais uma dica que eu vou te dar. Ayrton Porcelanas em Pedreira, gente, uma loja incrível. Inclusive sede sempre uma decoração super bonita. Um beijão para o Luiz, para a Aretuza, viu? Obrigada, tá? Bom, e aí vamos para a nossa receita, menina? Vamos sim. Pronto. Pronto. Vamos colocar a mandioquinha para cozinhar, para poder fazer o purê. Tá. Aqui eu vou pegar a costelinha, já para desviar. Vamos tirar os ossos. A gente já compra ela assim, defumadinha, tudo certinho, né? Isso, pronto. É. E é rapidinho, né? É bem rápido. E no final fica maravilhoso e fica muito gostoso, entendeu? Pronto, olha aqui a quantidade já está picada. Vou ligar aqui. Liga-se primeiro, aperta para... Isso. Eu vou colocar a manteiga. Tá. Aí em seguida já venho com a cebola e com o alho. Tá. Há muito tempo que você cozinha? Vai fazer já uns nove anos. É? É isso. Você está lá com o Arturo? Estou. Arturo, um abração, viu? Ele esteve aqui com a gente outro dia. É bem bacana, né? Ah, ele é gente muito boa. De boa. A gente põe a manteiga, a cebola, alho e é só... Tá, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Agora você já põe já? Já, já. Vou pôr logo porque enquanto pôr mais cedo, melhor porque o sabor... Já vai agregando, né? Isso. A gente trocou de colher, porque é de pau melhor para mexer, né? E vai o que agora aí? Agora eu vou colocar a carne. A carne, posso ajudar? Pode, sim. Eu adoro dar pitaco na cozinha, viu, chefe? Sabe por quê? E cozinhar, para mim, é um ato de amor. Eu adoro. Mas não tem coisa melhor, né? Dá uma refogadinha em tudo. Dá essa refogadinha em tudo. A mandioquinha já está cozinhando, agora eu vou escorrer. Tá. A mandioquinha já para começar a fazer o purê. Televisão é a tempo, a gente já tem uma cozida. Vamos lá? Costelinha refogada e mandioquinha cozida. Isso. É hora de fazer o quê? Fazer o purê. Eba! Vamos amassar a mandioquinha agora. Tá. Você pode amassar no espremedor de batata, você pode amassar com o garfo, entendeu? Que for mais fácil que você tiver em casa, né? Sempre deixar os pedacinhos, porque como a carne é um pouco rústica, a mandioquinha também, com os pedaços, dá uma combinação boa para você masticar, entendeu? A tempera agora com sal ou no final só? Não, a tempera agora com sal. Agora, tá. Coloca o sal, né? Isso. Agora vamos colocar o creme de leite, né? Tá. E esse creme de leite é maravilhoso. Eu gosto, sabia? Muito bom. O chefe é muito bom. Ele é levinho, né? É leve, leve. Muito bom. Gostei muito. E tem mais uma coisa. Gente, olha, quando cortar, temos que virar completamente. Bom, muito bom. Não tem nada mais. De nada, viu? Então aqui foi praticamente o sal e o creme de leite. O sal e o creme de leite, só. O purê já tá pronto. É isso. Agora vamos só montar. E vai ao fogo. Isso. Purê pronto. Carne afogada. Agora vamos à montagem. Gente, vamos fazer uma camada de purê. Uhum. Certo? Uma camada, assim, bem razoável, entendeu? Porque... Né? Isso é muito bom. Vem com a finalização, que é o queijo. E aí? Leva ao forno. Só gratinar no forno? Gratinou, está pronto, já conseguiu. Quantos minutos e fogo? Pode ser nos 180 graus e uns 25 a 30 minutinhos. Tá ótimo. Enquanto o nosso escondidinho vai pro forno, é a hora de um recadinho, chefa, pra você. Agora você curte os sabores do néctar de frutas, chefa, onde quiser. Com as novas embalagens em lata, você tem sabor a qualquer hora do dia. Escolha o seu. Tem sabor laranja, uva, maracujá, pêssego, tangerina e o novo sabor goiaba. Todos uma delícia. Experimente também o chá verde, sabor pêssego ou limão. E o chá branco, sabor lixia. Super gostoso e refrescante. Chefa, é mais que sabor. É sabor a qualquer hora. Tá servido? Hum, eu vou servir você daqui a pouquinho, pra gente experimentar a nossa receita, tá bom? Isso, tá ok. Posso provar então? Pode provar. Prontinho é esse? Prontinho. Olha que bacana, né? Eu vi que vocês até trouxeram sugestão de porcionamento. Um pra família toda, é o maiorzinho, né? Tem pra festa, que é o pequenininho ali, naquele rechazinho, fica bem bacana. E esse é uma porção do tamanho de Ivânia. Vou experimentar aqui o seu escondidinho. Dica o selinha de porco com mandioquinha. Tá muito quente? Não, não tá muito quente não. Dá pra experimentar. Sim. Olha o queijo. Atenção. Olha isso. Deu vontade aí? Tá lá no nosso site essa receita, ptv.com.br. Muito bom. Sensacional. Menino. Adorei. Ai, adorei, de verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Fala pro seu Arthur, obrigada por emprestar você um pouquinho pra gente. Pode deixar. Celeiro da Fazenda, gente, esse restaurante muito bom em São Paulo. Vamos terminar então brindando com um néctar de frutas, chefa? Vamos lá? Vamos lá. Experimenta. Gostoso, né? Nossa, maravilha. Não é gostoso? Muito gostoso. Eu falo pra você, gente. Todo mundo que experimenta, a chefa gosta. Bom, obrigada então. Eu que agradeço. Bom retorno pra você. Volte quando quiser, viu? Cozinha é sua. Obrigado. Tá bem?